Música Fala galera da internet, eu sou o Rick Bem vindos a mais um Versus Isso mesmo, o quadro mais amado pela galera Aqui, porque todo mundo gosta de ver competição Não é verdade? E hoje essa competição Vai ser muito louca, porque este jogo Que nos apareceu foi uma loucura Primeiramente, eu vou apresentar o convidado O desafiante de hoje, nada mais nada menos Que Zelune! Fala galera, beleza? Eu sou o Zelune e eu queria Mandar um abraço pra todo mundo aí do canal, do Ricardo Esse jogo é muito foda, esse jogo é foda É foda pra caralho Esse jogo é o supra sumo dos jogos E simples É isso, ele tá no topo Você nunca imaginou esse jogo Você nunca imaginou nem um por cento Como é supremo esse jogo Quem nos indicou esse jogo foi Grande Pedro Avanz E bem, a gente vai jogar aqui Um jogo muito bacana Que é o Carlos Adão Bros É Carlos Adão Bros, meu antes de começar A jogar Vamos observar um pouco, né Ricardo Como é que é a beleza desse design Olha só como é bem colorido esse Mario Que é o Carlos Adão Olha aqui os pedaços vermelhos Pichado E tem uns pedaços vermelhos É verdade, nossa Porque esqueceram de pintar Não entrou dentro do tecido, tá ligado? É, exatamente Aí tá pra fora Ele se mexeu Tem spray no cabelo dele Nada a ver, tá ligado? Mario Punk, né? E agora que eu percebi que o Mario Ele tá Ele não tem o olho azul É o olho cinza, né? O olho cinza, cara O Carlos Adão tem o olho cinza, será? Eu sei Ou o Mario tá morrendo, tá ligado? 3, 2, 1 Valendo Começa agora Ai meu Deus do céu Começou Mudança já Cultura do povo Vai poder do povo Olha só Ai meu Deus Cara Luzada Já temos aqui esses Que que é isso? São políticos São pequenos diplomatas, eu acho Os diplomatinhas Os diplomatinhas Eles não tão andando Eles tão dando flip Eles tão se alternando E é muito bom que É muito bom que eles tenham a pasta Que fica passando um pro outro, tá ligado? A pasta Pode crer Isso significa que é corrupção, viu gente? Olha só Exatamente Leia nas entrelinhas É uma crítica Na verdade esse jogo é uma grande Ai É uma grande Ai É uma grande Ai 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 É sério Que você tá morrendo, velho? É sério Eu tô morrendo de trouxa assim, sabe? Ah não, eu não creio Eu não creio nisso Você pegou o especial? Não, eu não peguei o especial O especial é um balde de tinta Ah, genial É um balde de tinta Que não pinta suas roupas direito, tá ligado? E uma coisa que faltou aqui É a pichação do Carlos Adão Assim, tem nos bloquinhos Mas não tem nas paredes É um clássico É um clássico Olha só Final da fase É a bandeira Já cheguei, cara Eu sou MLG em Mario Bros Quer dizer, em Carlos Adão Bros Os castelinhos Eles são o planalto central, velho O planalto da justiça, velho Muito bom Caralho, peraí Estou sendo enquadrado por quatro políticos Quatro politicozinhos? Nossa, agora que eu mensalou inteiro aqui, gente Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, Ricardo Que que é isso? Tem tinta no chão Eu tô escorregando, Ricardo A gente parou de jogar a Mario e começou a jogar Portal, tá ligado? É que assim, sabe por quê? Eu vou me justificar Eu vou me justificar Por que que eu estou morrendo tanto? É porque assim Sabe quando você é adolescente E você tem aquela menina muito bonita na sua sala Que você não consegue... Sei lá Você fica intimidado na presença da beleza dela Sabe? Então é a mesma coisa com esse jogo, cara É uma beleza tão bela Eu fico intimidado, sabe? É, a gente fica abismado Eita, morri Puta, que merda, cara Meu Deus Meu Deus É porque você vê A aderência do Mario É a mesma do Sonic do primeiro, né? A aderência do Mario É a mesma aderência do carro do Paul Walker, cara Aqui a inércia, ela existe Só que até demais Imagina isso na vida real, cara Que triste que ia ser Ia ser uma gigante gincana do Faustão Cheguei Cheguei no final, Ricardo Chegou? Cheguei no plano central aqui Com a bandeira do Brasil Estude Carlos Adão É, frutuando Cara, é tipo... É, imagina você tá no céu, assim Em Brasília E tipo, tá no... Estampado no céu, tá ligado? Estude Carlos Adão Estude Carlos Adão É uma ordem É uma ordem de Deus Deus fala Estude Carlos Adão Estude Carlos Adão Isso é um espanto Nossa, morri e voltei do começo Que legal Sabe o que é engraçado? Você comparar a proporção Ué, apareceu uns corações de Zelda agora É, pode crer A proporção do Carlos Adão Do Maio Maio Adão E dos políticos É tipo como se ele fosse um ogro, tá ligado? Ele é um Shrek É, um Shrek Ai, morri Bem observado Vamos lá Quando a gente vai morrer A gente vira o Raul Gil, né, velho? A gente entra em modo gutural É, meu Deus do céu, velho Voltei pra primeira fase também, velho Eu nem tô batendo nas coisas porque eu não sei Eu sou idiota pra caralho, hein Tô morrendo que não é idiota e não tô pegando Eu não sei, velho Eu tô jogando, eu tô jogando Sei lá, velho Parece que eu não conheço o Mario, tá ligado? Pois é É uma coisa diferente É uma experiência nova, gente Não, realmente Carlos Adão Bros É uma experiência diferente É uma experiência bem diferente É uma vanguarda de games É uma experiência alucinógena Alucinógena Merecia uma narração de Zé Graça Mítico Mítico, menininho Mário Caridadão, mítico É o Louro José, tá ligado? Oi, oi, oi O que é o Louro José, tá ligado? Virou o Louro do... Louro Graça, tá ligado? O Louro Graça Do Pico da Amazônia O que o Louro José falava lá Quando Ana Maria foi atropelada? Rapaz O que foi que a gente falou? Era alguma coisa, né? Eu não lembro Uma frase de efeito que ele falou Sai, sai, sai Eita noche Foi muito engraçado Aliás, aquele episódio Foi muito engraçado, velho Não, realmente Quando você vê a Ana Maria Braga Sendo atropelada ao vivo Não tem muito o que dizer É genial, velho É um negócio que você queria Pra sua vida, assim Só que acontece E você tá vendo, tá ligado? Porque assim, tipo Se a Ana Maria fosse atropelada Vai um dia do cotidiano Você não ia ver, sabe? No máximo Você ia entrar lá no Assustador.com E ver as fotos, tá ligado? Sim Você já chegou até o final do jogo? Não Eu morri Eu cheguei até a segunda parte Eu sou muito bom E eu tô na primeira fase de novo Confirma pra mim o negócio, felino O jogo só tem duas fases? É, é Zilun, o jogo só tem duas fases É sério? É sério Eu sou tão ruim Eu sou tão ruim que eu nem tô percebendo isso Olha, disseram que trava o jogo Se a gente entrar pelas Warp Zones Eu já passei Então, tecnicamente, eu ganhei Get down Get down Get down Get up Eu era esperando o novo Zelda lá Pois é É, novo Zelda é o caralho O que é Mario Bros O Carlos Adão Carlos Adão, cara Pô, cara Ah, pô, cara Pô, cara Pô, cara Muito singular, assim, digamos Olha que merda aconteceu Olha que merda Bugou a porra da tartaruga, filha da puta Sinquendo 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 é porque, assim, eu cresci Em outro país, entendeu? Eu falo sinquendo É sinquendo É flipendo, tá ligado? Harry Potter Flipendo Nossa, de PS1, tá ligado? Clássico demais Era muito legal, porque ele, tipo, Hagrid com a cara, tipo, todo, ó Nossa, todo achatado É, eles ficavam mexendo na cara, tipo, meio Harry, você tem que ir Harry, tá ligado? Internet 1.0, tá ligado? A cara do Hagrid não carregou Fica flickando, assim Parece aqueles Aquele spoop, tipo, o cara só flipa a imagem, assim, tá ligado? Meu Deus do céu, Ricardo Você não conseguiu passar Sério mesmo Não, eu? Nossa, mano Eu caí Fui humilhado aqui, hein No público No Mario, mano, né? Eu não fui humilhado porque você ganhou de mim primeiro Fui humilhado porque eu Eu tô péssimo, cara É, eu não tô entendendo Tô parecendo a minha avó jogando Minha tia A minha tia estalando aquelas barrinhas do Bing, tá ligado? Aparecendo exatamente isso, cara Caraca, mano A gente tem 3 minutos no verso, então eu vou tentar mais uma vez Tente mais uma vez E agora eu vou me dedicar Eu vou prestar atenção também Porque eu tô pensando Eu tô me distraindo muito com o design do site Pensando na morte da bezerra, tá ligado? Pensando na mudança do povo Cultura, educação, saúde, lazer Estúdio, Carlos Abraão Ah, eu fiquei preso Eu vi que eu virei um fantasma Não Eu virei um fantasma Eu tô preso Você foi pra onde? Eu tô na segunda zona, tá ligado? Eu tô preso, Ricardo Eu fui abaixar pra passar embaixo daquele negócio, sabe? E aí eu abaixei E aí tipo, eu levei um hit na hora E aí eu fiquei preso E aí eu fiquei criança E aí ele foi pra dentro do chão E agora eu tô preso Eu estou preso Tá preso? Esse é o verdadeiro jogo É a verdadeira vitória do jogo Você entra na parede e vira o... Aquela lince negra do X-Men O noturno, né? Quando ele acaba prendendo a parede Sem materializar É, fica metade pra dentro Metade pra fora Pois é Não, eu acho que vou dar uma F5 no site Aí você vai voltar, pô O tempo tá acabando Você tem quantas vidas aí? Não, parece uns likes que eu tenho Quantos curtis você tem na vida? Quantos curtis eu ganhei? Puta merda Eu entrei e começou a tocar aquela música Aliás, quando você entra no site A gente nem falou isso pra pessoa É, a gente esqueceu de falar de outra obra-prima Masterpiece Que é a música Que talvez eu tenha deixado em... A gente tá falando agora, né? Então eu tô colocando a música agora Clock, deixa eles degustarem o sabor de uma bela música Eu escrevo seu nome no meu chateau Calusadão nas pedras puros e no cerro Oiê, peraí Eu vou subir agora no Arp Zone Faltando 48 segundos pra acabar o Versus Vamos ver se trava o jogo Meu Deus Ih, caramba Ih, caramba Não é aberto não, felino Não, você fica voando, tá ligado? Não pode voltar e não pode descer É isso aí Olha que gostoso O Versus Acabou Olha, a gente poderia poder fazer... Ficando dando loop, tá ligado? Na fase Mas, pô, você nem passou da segunda, velho Não passei na segunda que é a última fase do jogo, tá? Olha só É que é a última fase É, então agora eu vou editar o mapa aqui E fazer algo bem gostoso Fazer um hack, tá ligado? Mas enfim, gente Então foi isso Esse foi o vídeo Muito obrigado a você que assistiu Zeluni, quer deixar algum recado? Queria agradecer a vocês Obviamente E pedir desculpas Ou não Porque eu acho que vai ficar mais interessante Porque eu sou ruim pra caralho Em maras de browser Eu sou ruim em tudo de browser Que vocês forem no meu canal E venham jogando o jogo da moto Ótimo por sinal Ótimo por sinal o vídeo Eu recomendo vocês irem Tá passando aqui embaixo É youtube.com Barra ZordTV Vai lá e se inscreva Ok? E veja esse vídeo que está sensacional Eu vou fazer o convite falando pro canal Ricardo já fez Muito obrigado, Ricardo E muito obrigado aqui Pela presença, né, cara? Vai agora lá no Carlos Adão Gross, certo? Link tá na descrição Vou deixar o link na descrição E é isso Muito obrigado a você que assistiu Um abraço e até mais Fui! Tchau! Tchau!